Olá, a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, fez uma declaração à imprensa para comentar as medidas provisórias relativas ao subsídio para a energia elétrica e sobre a desoneração da cesta básica. Veja como foi. Olá, bom dia. Só para comunicar que o governo recebeu uma proposta do Colégio de Líderes do Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga nos ligou, propondo colocar como emenda o conteúdo do PLV que foi aprovado ontem na Câmara, na medida provisória 609, que trata da desoneração da cesta básica. E o Congresso faria um esforço para votar o mais rápido possível. O governo concordou com essa proposta e com esse encaminhamento, entretanto, para cobrir uma lacuna que ficará entre a perda de vigência da MP605 e a aprovação da MP609, o governo vai editar um decreto, a partir de hoje, antecipando a possibilidade de usar os recursos da CDE, da conta de desenvolvimento energético, para cobrir os custos e o equilíbrio de custos do sistema elétrico e garantir, portanto, a redução das tarifas da conta de luz. O ministro Lobão depois falará à imprensa sobre esse decreto. E, em relação à MP601, o Ministério da Fazenda está analisando qual é o melhor encaminhamento que será feito. É uma matéria mais complexa, tem mudança de regime tributário e o ministro Guido também deve se manifestar sobre a melhor forma de encaminhar a matéria. Se vai ser um projeto de lei, se vai ser algum, se vai também incluir isso em alguma outra proposta, em alguma outra MP? Não, ainda a Fazenda está estudando. A Fazenda está estudando, é uma matéria mais complexa e que a Fazenda deve se manifestar mais à tarde ou na sexta-feira. Ministra, por gentileza, isso mostra que está havendo um problema, houve algum problema de articulação política do governo, a senhora está fazendo esse papel a partir de agora, o que a senhora poderia... Não, eu só vim comunicar porque a ministra Ideli não está aqui, está no Tocantins, está participando de um evento. O Colégio de Líderes se reuniu, conversou com ela, ela me ligou, eu conversei também com o senador Eduardo Braga e a proposta foi essa e que o governo achou que é um bom encaminhamento. O que nós tivemos foi uma questão de prazo, como disse o presidente do Senado, foi a questão matemática. Infelizmente, não deu o prazo que o Senado tinha se autoestabelecido para apreciar uma medida provisória e por ser temas importantes para o país, para a economia brasileira, para as pessoas, nós estamos fazendo esse encaminhamento para que nós possamos assegurar como a presidenta se dispôs e determinou a redução da conta de luz e também depois fazer o encaminhamento da matéria tributária. Obrigada, gente. Você acompanhou a declaração à imprensa da ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, sobre as medidas provisórias relativas à desoneração da cesta básica e à energia elétrica. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.